Jornal Cidade.net Jornal Cidade.net Ela foi flagrada pela sua própria mãe de 53 anos Ontem à noite em uma biqueira no bairro do Jardim Brasília Essa menor de 16 anos, ela estava acompanhada de um rapaz maior de idade de que estaria fazendo uso, consumindo álcool e entorpecente. A mãe não encontrou nenhum entorpecente com a garota, com a adolescente de menor, que é de seis anos, né? Menor de dezesseis anos. E esteve aqui na delegacia do plantão policial, com o delegado doutor Aronso Cesar de Meus, registrando a ocorrência também com o investigador de polícia, o Rodrigo Rodriguinho, do bairro Cidade Nova. Ocorre que essa mãe, alguns dias atrás, esteve aqui na delegacia do plantão, porque essa menina, que é filha dela, não queria mais ficar com ela e não queria mais a guarda da mãe, queria morar com o pai. Pois muito bem, a menina foi morar com o pai, estava com a guarda do pai. E ontem à noite, essa menina foi surpreendida, mesmo com a guarda do pai, ao lado de um maior de idade, numa piqueira. E este maior de idade estava fazendo uso, ou estaria fazendo uso, de bebida alcoólica e consumo usuário de entorcançete. A ocorrência foi registrada aqui na delegacia do plantão. Então, detalhe, segundo a mãe, o pai não quer mais essa menina, a filha dele, morando com ele. Então, durma-se com um barulho enorme dessas, né? O problema é acordar durante a madrugada, né? Mais um caso, ó, esse caso eu fiquei surpreso. Um caso de golpe digital, estelionato, artigo 171 da Lei do Código Penal, na rua M22, bairro Servazão, região norte aqui do Rio Claro. Esse fato teria ocorrido ontem de manhã, final da manhã, mas a Fétima esteve como declarante ontem, 7h45 da noite, aqui no plantão. Ela tem 57 anos. Segundo ela, relatou aqui na polícia, viu? Alguém desconhecido teria... Teria, teria não, hackeou, segundo ela, o seu Facebook na rede social e começou a aparecer postagens e anúncios de vestuários de Taiwan, que é um país da Ásia vizinho da China, né? E o acesso foi feito na cidade de Taichung, que é uma cidade de Taiwan. Longe, não? Pelo amor de Deus. Aí, essa vítima, essa mulher de 57 anos, ficou desesperada. Ela começou a entrar em contato com pessoas conhecidas para que denunciasse a conta, já que ela não consegue bloquear, ela não consegue cancelar e, muito menos, trocar a senha de acesso. Meu Deus do céu, que coisa, hein? E a polícia chegou de Cordeirópolis ontem, através do juiz Rafael Silva e Castro, decretou a prisão de três adolescentes, um de 14 anos e dois dezessete, acusados de uma violenta agressão, agressão física contra um homem de 40 anos, na última sexta-feira, no bairro do Jardim de Juventude, em Cordeirópolis, que fica próximo aqui de Rio Claro. Ontem à tarde foi decretada a prisão, esses menores foram identificados, ficaram à disposição da justiça. O rádio é rotativo, eu tenho uma informação, que a Polícia Militar, daqui a pouco, deverá passar mais detalhes no meu WhatsApp, e também para a imprensa local, que um rapaz teria sido baleado de rascão, ferido de rascão, e teria entrado agora há pouco em uma unidade médica aqui em Rio Claro. Essa ocorrência não foi apresentada pela Polícia Militar aqui no plantão até agora, aqui no plantão da Polícia Militar. Estamos no aguardo com mais informações, porque às vezes tem ocorrências, fatos que acontecem, que nem o setor policial fica sabendo. Por exemplo, quer um exemplo? Terça-feira de madrugada, um maluco, um rapaz, ele disparou um tiro na caixa de transmissão de uma internet, de uma empresa de internet de fibra ótica, ali no Jardim Santa Maria, no final da região norte, e acabou prejudicando a transmissão da internet, a conexão de internet nos bairros do Jardim Santa Maria e Boa Vista. Parece que o pessoal está dando um reparo ali. Vai ser um tiro. Então, estamos aguardando mais informações dessas ocorrências que estariam em andamento neste momento. Daqui a pouco também, a Polícia Militar de Rio Claro, toda quinta-feira, participa do Jornal da Manhã com muitas informações, passando relatos do setor policial aqui de Rio Claro, e daqui a pouco mais detalhes do caso daquela criança que infelizmente acabou morrendo, foi mordida por um cão, é um depósito de gás, e as pessoas envolvidas vão ser indenciadas por homicídio culposo sem intenção. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC